Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês um teste de agrupamento da Ibanix Concast, ela é um modelo semi-full automático. Alguns conselhos que eu vou dar para vocês é o seguinte, essas carabinas elétricas, eletromecânicas, você tem de carregar a bateria totalmente toda vez que você for usar, não importa se você deu apenas 10 tiros, deu 20 tiros, vai usar novamente, coloque para carregar, não tenha dó de carga, sempre verificar se o o-ring está ali, se o o-ring está no cano, para não ter problema no travamento também. E aconselho sempre usar no modo semi-automático, se for usar o modo full automático, tenha consciência que você não vai poder dar uma rajada de 11 tiros na sequência, sempre dar 2, 3 tiros, 2, 3 tiros, tá? Para evitar o travamento dela. Se ela travar, você joga no modo semi-automático e efetua um disparo para destravar. Caso ela não destrave no modo semi-automático, você vai precisar abrir, tá? O chumbo que eu estou usando é o JSB 18g, a distância do alvo é de 15 metros e vocês vão poder acompanhar aqui os disparos, a sequência de velocidade, tá? Então, são 2 magazines, vou utilizar 11 tiros cada magazine. Vamos dar então no modo semi-automático, livre, vamos ver o agrupamento que ela vai dar, né? Vocês vão poder acompanhar aqui e depois eu vou mostrar os pontos lá. Ligado. Ok, 11 disparos, tá marcando ali 11 disparos, ok? Vamos agora para mais... Vou dar mais uns 5 disparos e depois eu vou dar o modo semi-automático. Ok, modo semi-automático. Ok, modo semi-automático. Ó, joga, você viu que travou aqui no magazine, no modo full-automático, eu vou jogar ele para o modo semi-automático. Ó, destravou o magazine. Então, se travar no modo full-automático, no magazine, você joga para o modo semi-automático e ele vai destravar. Caso não destrave no modo semi-automático, você deve realmente abrir a carabina. Mas, isso é, pelo menos comigo, dificilmente aconteceu, tá? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado e depois eu vou mostrar o equipamento para vocês lá. E aí E aí Obrigado.